Mas enquanto isso tem a pavimentação da Custódia Andrius, que o Israel Espíndola vai trazer pra gente daqui a pouquinho, você decide o que a gente faz. Vamos com a matéria do Israel, pode ser? Pode ser? Bora lá. Principal via de acesso do centro aos bairros como Santa Luzia e Santa Terezinha, enfim, a Avenida Custódia Andrius, vai receber a pavimentação asfáltica. Quem mora na região sabe das perrengues que é em dias de chuva e quanto piora no tempo de seco. A situação agrava quando o morador é cadeirante, como Júlio César. Pra morar aqui é tranquilo, só que em dias de chuva o problema é que quando chove demais, aí fica muito a barra, molhado, né? Aí é problema. E em dias de calor, que nem hoje, é poeira demais. Pois é, Júlio César, você e outros moradores aqui da rua Custódia Andrius pode comemorar porque a partir de abril de 2022 as máquinas estarão realizando obras de pavimentação asfáltica na via. Isso porque na semana passada o prefeito Anjo Guerreiro assinou a ordem de serviço no valor de mais de 15 milhões de reais. O convênio foi assinado entre o governo do estado e a prefeitura de Três Lagoas na semana passada. As máquinas devem começar a execução dos serviços em abril de 2022.